Final do ano tá chegando e que tal você renovar a decoração da sua casa? A KIG papel de parede agora com novidade pra você, é o atacadão do papel de parede. Você pode comprar com preço de lojista. É isso mesmo, você vai comprar uma caixa fechada com 12 rolos e não precisa ser do mesmo modelo, pode ser de modelos variados. Olha só, papel de parede importado da Europa, de ótima qualidade, com preços a partir de R$ 49,00, o rolo de 10 metros com 53. Aí se você comprar caixas fechadas com 12 rolos, ainda que de modelos variados, você tem desconto adicional de até 30%. E isso vale pra todo o Brasil. Aqui em São Paulo, a KIG fica na rua Clímaco Barbosa, 578 no Cambuci, em Goiânia, na Avenida 85, 866, ambas pro estacionamento gratuito. E você também pode comprar pela loja virtual. Olha só que legal, anota aí, kigpapeldeparede.com.br barra atacadão. Viu só? Final do ano chegando, a KIG tá de estoque renovado e com muitas novidades pra você. Atacadão do papel de parede, caixa com 12 rolos de modelos variados, com até 30% de desconto adicional, é aqui. KIG vem correndo pra cá!